Os cursos de pós-graduação em gerenciamento de projetos da rede Doctum de Ensino são ofertados nos formatos de qualificação ou especialização MBAs de acordo com a carga horária, 180 ou 420 horas, respectivamente. A estrutura curricular do curso de capacitação em gerenciamento de projetos retrata as referências normativas e recomendações gerais do gerenciamento de projetos pautadas pelo padrão mundialmente aceito no Project Management Institute, PMI, tendo como fundamento teórico o The Guide to the Project Management Body Knowledge. O projeto pedagógico dos cursos de MBA em gerenciamento de projetos, com ênfases específicas, faz uso da mesma estrutura curricular do curso de capacitação em gerenciamento de projetos, porém, é ampliado e diferenciado pela oferta de extensão curricular, pelo aprofundamento dos conhecimentos ministrados e, principalmente, pelo direcionamento de ênfases curriculares e especificidades aos tipos mais comuns de projetos conduzidos pelas organizações. Seja para qualificação ou MBA, a Pós-Dócton é a sua melhor opção no ensino de gerenciamento de projetos do Espírito Santo e Minas Gerais. Pós-Dócton, um diferencial que o seu futuro agradece! Pós-Dócton, um diferencial que o seu futuro está em gerenciamento de projetos e,